Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui nós vamos falar hoje sobre um componente chamado Entities. Isso significa nada mais do que entidades. Um resumo aqui, uma definição. Entidade é um mecanismo que permite a identificação e extração de dados úteis e estruturados provenientes da interação do usuário. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos uma frase que o usuário provavelmente tenha digitado. Vou querer a camisa G, azul, e pode me entregar na sexta-feira às 12 horas. Vamos destrinchar aqui. Nessa frase nós temos algumas entidades. Nós temos a entidade camisa, que é produto. G, que é uma entidade tamanho. Azul, que é uma entidade cor. Sexta-feira é uma entidade data. E 12 horas é uma entidade hora. Resumindo, para que fique o melhor entendimento, a entidade é um padrão que o sistema cria. Você tem como... Você tem a possibilidade... Existe a possibilidade, claro, do sistema, que tem as suas entidades próprias, e também você criar a sua própria entidade, nós vamos viver à frente. Então, nada mais é do que um padrão que o sistema cria para relacionar um... Aqui nós estamos relacionando um produto, aqui uma cor, um tamanho, etc. Aqui nós vamos ver agora, como eu havia falado, os dois tipos de entidades. É a entidade do sistema, que é a System Entities, e o Developer Entities. As entidades do sistema, nada mais é do que a entidade que já é padrão do sistema. Já é nativo do sistema. Que é, aqui o exemplo, arroba sys.date, que é relacionado, é referente à data, é uma entidade referente à data. SysColor é uma entidade referente à cor. E a Developer Entities, que é as entidades do desenvolvedor, que são as suas, que você cria, aqui eu dei um exemplo de cor também. Arroba cor é a sua identidade. Nela você pode setar todas as cores referentes ao seu produto. Um exemplo, você vende camisa azul, vermelha, vermelho, rosa, qualquer cor. Você vai setar dentro da tua entidade. Vamos agora lá para o painel, para o console do Dialogflow, para a gente fazer isso aqui na prática. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no console. Nós temos aqui as nossas intenções, as intentes criadas, que eu havia criado na aula anterior, que é o atendimento.endereço. Tem as duas defaults, que já vem por padrão, que a gente também falou. Então, vamos criar. Então, vamos clicar aqui em Entities. Vamos criar a nossa entidade. Ela vai abrir assim em branco. Nós vamos Create. Aqui nós vamos dar o nome Especialidade. Vamos lá. Aqui você vai, em cada box desse, você vai inserir uma especialidade e você tem como inserir a cada especialidade o seu sinônimo. Um exemplo. Eles trabalham com direito militar. Clube para a linha de baixo. Eles trabalham com direito trabalhista. Mas pode ser também direito do trabalho. Então, vem aqui ao lado, clica ao lado. Ele vai dar a opção de digitar. Então, ele tem aqui, ó. Trabalhista e trabalho. Mais um. Nós... Eles também trabalham com direito... Eles também trabalham com criminal. Etc. Aí você pode... De acordo com o teu agente, você pode criar aqui várias entidades referentes à especialidade. Aqui você pode criar quantos você achar necessário. Então, vamos salvar. Então, está salvo. Entidade criada. Vamos clicar aqui, ó. Entidade arroba especialidade criada. Então, nós vamos lá em intents. Nós vamos criar aqui uma intente especialidade. Vamos criar uma intente. Vamos dar o nome dela de especialidade. O que nós vamos fazer agora? Fase de treinamento. Na frase de treinamento, a pessoa pode perguntar Qual especialidade vocês trabalham? Qual especialidade vocês trabalham? Vamos dar um Enter. Pula para a próxima. Notem que, a partir do momento que eu dei o Enter para criar outra frase de treinamento, ele já marcou aqui de amarelo uma entidade. Ele já, o próprio sistema já reconheceu que trabalham é referente a especialidades. Só que, eu não quero isso. Eu vou já já dizer qual é a finalidade. Eu vou clicar em cima e venho aqui na latinha de lixo e excluo. A próxima frase de treinamento é Vocês trabalham com direito criminal? Enter. Agora sim. Continua marcando trabalho como especialidade também. Eu vou clicar e vou deletar. Só que, criminal, ele já marcou a entidade como especialidade. Mais para frente, nas próximas aulas, vocês vão ver qual é a importância de você criar uma entidade. Se você for criar um agente para uma clínica médica, para um escritório de advocacia, para uma pizzaria, você pode criar uma entidade de sabores e ali dentro você configurar todas as... especificar todos os sabores. Então, nós ficamos hoje pelas entidades, qual é o significado das entidades e para que servem. E nas próximas aulas, nós vamos fazer, na criação do nosso agente, nós vamos ver mais a fundo a utilidade de cada uma, de cada entidade. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.